Olá pessoal, como vocês estão? Vamos de receitinha? Olha só, algumas pessoas chamam de pudim e outras de manjar. Eu acredito que as pessoas que chamam de manjar é por conta do amido, o amido de milho. Mas tem uma diferença, o manjar, a gente cozinha ele em cima, mexendo na panela como um mingau. E o pudim, ele cozinha no forno. Então, o meu será um pudim. Vou colocá-lo no forno. Pudim de milho, gente. Eu gostaria de ter encontrado milho verde, mas como não encontrei... Milho fresco, né? Não encontrei, então vamos milho de latinha mesmo, milho em conserva, tá bom? Aqui nós temos duas latinhas de milho, 300 ml de leite, quatro colheres de amido de milho, quatro ovos, uma caixinha de creme de leite e uma de leite condensado. E aqui eu já estou com o meu caramelo pronto. A primeira coisa que vamos fazer é bater o milho com o leite. Bem batido, tá, gente? Eu vou fazer isso aqui e já já eu volto. Pronto, gente, bati. Agora eu vou passar na peneira isso aqui. Por quê? Porque é um pudim, eu quero ele bem macio, bem leve. Se eu colocar do jeito que está aqui, com a fibra do milho, vai virar uma pamonha. E não é isso que nós queremos, nós queremos um pudim. Prontinho, gente, já passei na peneira. Agora ele vai voltar para o liquidificador. Tirei toda a fibra. Tirei toda a fibra. E vou começar a adicionar os outros ingredientes agora. Vai entrar os ovos. O amido. Quatro colheres de sopa de amido. Vou adicionar o creme de leite e o leite condensado e já volto. Pronto, gente. Coloquei os outros ingredientes e agora eu vou dar uma leve batida. Olha só, gente. Já coloquei na minha forma que estava untada. Vou cobrir com papel alumínio e levar ao forno em banho-maria. Você que gosta, que tem o costume de assar em cima, banho-maria em cima, fica à vontade. Eu vou botar o meu no forno. Vou cobrir com papel laminado e vou botar no forno. Lembrando que se a água do banho-maria já estiver pré-aquecida, ele vai ficar no forno, pré-aquecido também, por uma hora. E se esta água estiver fria, você vai deixar por uma hora e meia, porque está tudo frio. Vai começar aquecendo ainda. Tá bom? Essa dica eu peguei com um cozinheiro famoso. Tá bom? Olha só esse pudim, gente. Dei uma quebradinha aqui, mas ficou muito top. Vamos ver por dentro. Olha a consistência. Bem firme. Ele fica bem firme por conta do amido de milho. Vou só pegar aqui pra vocês verem, porque olha só, gente. Que maravilha. Ele fica bem firme. Dei uma cortadinha só pra vocês verem, porque ainda está quente. Então, é isso, gente. Muito obrigada a você que assistiu o vídeo até aqui. Muito obrigada a todos. E aí E aí